Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e eu estou aqui para falar sobre a nova coleção que vai sair, coleção chamada The Strixhaven, que é uma coleção que é baseada em universidade, faculdade e lembra muito Harry Potter, lembra muito o universo de Harry Potter. Inclusive tem cinco casas que lembram muito as casas de Hogwarts, Sonserina, Grifinória e também cada uma dessas cinco casas tem um mascote, o que eu achei bem legal e também cada uma dessas cinco casas tem um dragão e os dragões são extremamente imponentes, são bem fortes, aqui não está mostrando nenhum dragão, mas cada uma das casas vai ter um dos dragões. Até o momento só foi lançado, só foi mostrado o dragão BW, o dragão preto e branco, mas as casas são preto e verde, que é Witherbloom, casa Witherbloom preto e verde, a casa preta e branca, Silverquill, a casa azul e verde, Quendrix, a casa vermelha e azul, Prismari e a casa vermelha e branca, Lorhold. Então eu achei bem interessante nesse sentido, que tem essas cinco casas, vai ser uma coisa parecida com Gildas de Ravnica, mas eu quero falar sobre uma mecânica específica, que esse é o tema desse vídeo, eu quero falar sobre a mecânica Learning e a mecânica Lesson, são duas mecânicas complementares, uma está completamente interligada à outra, mas eu vou falar mais sobre isso. Então, para começar a explicar sobre essa nova mecânica, eu estou aqui com a carta Pop Quiz, que é uma instantânea de três manas, sendo uma mana azul, e tu compra uma carta, depois tu faz Learn. Learn é o seguinte, tu pode revelar uma Lesson que está fora de jogo, está completamente fora do jogo e colocá-la na tua mão. Para quem não sabe, em formatos construídos, fora de jogo significa sideboard, então a carta com Lesson tem que estar no teu sideboard, quando tu faz o Learn, tu pega essa carta com Lesson que está no teu sideboard e coloca na tua mão. Então, esse é o efeito do Learn, e caso tu não tenha nenhuma carta com Lesson no teu sideboard, tu pode simplesmente descartar uma carta e comprar uma. Então, nesse caso aqui, tu vai comprar uma, depois se tiver uma Lesson, tu pode pegar do teu side e colocar na mão, e se tu não quiser, ou por acaso tu não tiver nenhuma carta com Lesson, tu pode descartar outra e depois comprar mais uma carta. Então, esse é o efeito do Pop Quiz. O que eu achei interessante, como vocês estão vendo aqui, é uma carta comum, ou seja, vai ser válida no formato pauper, então essa é uma mecânica que vai ser válida no formato pauper. É uma mecânica bem diferente, a gente nunca teve esse tipo de mecânica de pegar cartas de fora do jogo, e eu acho que esse tipo de mecânica pode realmente ter um impacto no formato. Pode ter um impacto, as cartas estão bem equilibradas, elas não estão muito fortes, mas o fato é que elas podem sim ter um impacto. Então, eu mostrei uma das cartas com Lesson, que é o Pop Quiz. Eu vou dar um exemplo de uma carta com Learn, que é o Pop Quiz. Eu vou dar um exemplo de uma lição, né, que vocês podem pegar, colocar no sideboard, que é o Past Summoning. Então, por exemplo, Past Summoning é um fetiço de três manas, fetiço Lesson de três manas, sendo duas híbridas pretas e verdes, que tu cria duas fichas, 1 barra 1, e quando elas morrem, tu ganha um ponto de vida. Então, é uma carta que tu pode buscar diretamente do teu sideboard, dependendo da situação de jogo que tu se encontrar, tu pode, ah, caso eu esteja precisando de dois Jump Blocks, por exemplo, ou de ganhar dois de vida, sei lá, de alguma maneira, tu vai lá e pega o Past Summoning do teu sideboard. Então, dá uma flexibilidade bem grande pro teu deck, né? Essa é uma mecânica que pode, dependendo do que for lançado, ela pode sim ver o jogo, né, no formato. Claro, ela tem algumas outras cartas raras, então tu utiliza a mecânica Learn pra buscar uma carta de Lesson do teu sideboard. Algumas outras cartas que já foram lançadas, tem o First Day of Class, que é o primeiro dia de aula, né, em português, que é uma instantânea de duas manas, tendo uma vermelha. Quando uma criatura entrar no campo sobre o teu controle nesse turno, tu coloca o marcador mais um, mais um, nessa criatura, e ela ganha ímpeto até o final do turno. Então, é bem importante, assim, né, às vezes tu faz um monte de criatura, começa fazendo ela e faz um monte de criatura, um monte de ficha de Goblin, vai colocar marcador em todas essas e vai dar ímpeto pra todas. Só que, além dessa carta ser uma carta interessante, ela também tem essa mecânica de Learn, que é a mesma coisa, né, tu pode pegar uma carta do teu sideboard com Lesson. Agora a gente vai mostrar alguns Lessons pra vocês, deixa eu mostrar aqui pelo Mythic Spoiler, alguns Lessons que a gente tem disponíveis. Ó, tem dois que me chamaram a atenção, né. Tem esse feitiço aqui, ó, três manas, que é o Introduction to Prophecy, Introdução à Profecia. É um feitiço Lesson de três manas, incolor, não tem nenhuma cor, tu faz evidência dois, tu compra uma carta. Daí vocês vão falar, nossa, mas pre-ordem é muito melhor do que Introduction to Prophecy. Não, de fato, né, pre-ordem é uma mana, Introduction to Prophecy é três manas. É, tipo, muito, muito melhor pre-ordem. Só que a grande sacada dessa carta é que ela fica no teu sideboard e tu pega na situação específica que tu precisa. Então, se tu precisa fazer evidência dois e comprar uma carta, tu vai lá e deixa ela no teu sideboard, quando tu for fazer essa mecânica, tu pega essa carta quando tu precisar ela. Se tu precisar fazer ficha, tu pode pegar a carta que faz ficha. Então, tu faz isso nesse sentido, né. Algumas outras cartas que também foram lançadas, ó, tem essa aqui também, com Lesson. Três manas, coloca dois marcadores na criatura-alvo, ela ganha vigilância até o final do turno. Então, tu pode colocar dois marcadores em um ninja, por exemplo, e ele ganha vigilância e bate, sei lá, numa fada. A fada bate 3-3. Então, são várias cartas com Lesson que ficam no teu sideboard e que elas vão se ajustando de acordo com o que tu precisa no momento. Por isso que é tão forte. Apesar dessas cartas em si, elas serem fracas, né, já que, por exemplo, essa carta, tu nunca colocaria ela num deck de Magic. Mas, colocar ela no teu sideboard, claro, tu tá perdendo um pouco de espaço no teu sideboard pra colocar Hates, né, contra o deck do oponente. Mas, o fato é que ela vai dar uma flexibilidade pra essa mecânica. Não aprendeu com Companion. É, lembra muito Companion, né. Claro, tu tem que usar bastantes slots do teu sideboard pra ter essa versatilidade. Mas, mesmo assim, eu achei uma mecânica que, à primeira vista, né, vocês devem estar vendo algumas cartas não tão boas assim, e devem estar pensando, nossa, mas essa mecânica parece meio fraca. Se tiverem só cartas fracas, obviamente, essa mecânica não vai jogar no formato e dificilmente vai ir pra frente, né. Mas, se eles começarem a lançar cartas fortes nessa mecânica, olha, eu acho que é uma mecânica que pode ver bastante jogo, pode impactar bastante. Então, vamos ficar de olho pra ver como é que vai ser essa mecânica aí daqui pra frente, né. Então, é isso. Ó, o pessoal tá comentando aqui, ó. Wizards não aprendeu com Companion, Lesson em Color. Acredito no potencial combeiro de First Day of Class. É, é uma carta que ela... Essa First Day of Class aqui, ela me faz lembrar do... Goblin Storm, né. Goblin Storm que começa... É, mas é foda começar o turno com essa carta, é foda. Não, não. Não, não... Não tem a ver com Goblin Storm. Tá vendo um deck de Goblins? Sideboard Toolbox, exatamente. Tu vai ter uma caixa de ferramentas no teu sideboard, o que é muito, muito potencialmente bom, né. Muito, muito potencialmente bom. E é isso, pessoal. Vamos ficar na guarda aí como é que vai ser essa mecânica. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem nos comentários. E até a próxima. Um grande abraço. Falou! E aí Obrigado.